Beleza, então esse é o if, mas como já que citaram aí o case, o case já funciona um pouquinho diferente. Vou pegar o exemplo set, que é o case, isso é o set. O set a gente vai misturar o read e o case. Olha aqui, aqui o read eu estou até usando outras opções para ele, que é o "-s". "-s", significa que ele não vai mostrar o que a gente está digitando, o que a gente digitou. E "-n1", eu podia ter feito assim, só que quando é desse jeito a gente pode juntar as coisas. Não vou mostrar como é que a gente usa comandos, opções de comando aqui, porque isso é o básico do uso de terminal. Mas basicamente é isso. O "-n1", aqui significa que eu só quero ler um caractere passado lá na linha de comando. E esse caractere eu quero que seja A, B ou C. E eu vou armazenar o que o usuário teclar na variável tecla. Aqui é só para pular uma linha e aí vem. O case é outro comando composto, que você abre com case e fecha com case ao contrário. O case de trás para frente, exac. Então, aqui você vai criar os vários desvios possíveis para o seu código. Por isso que também é chamado de controle de fluxo. Estrutura de controle de fluxo. O case então vai verificar se essa variável, ela vai corresponder a uma dessas opções aqui, antes do parênteses. Então, do parênteses fechando. Se for A, você vai executar uma coisa. Se for B, vai executar outra. C, outra coisa. E asterisco é se passar por todo mundo e não encontrar ninguém. Você não precisa ter esse asterisco aqui no final. Eu coloquei só para falar que realmente existe a possibilidade. Então, aqui eu vou fazer exatamente essa filtragem, que você pode chamar. O que vai acontecer? Se o A não bater, ele vai tentar no segundo, vai tentar no terceiro. E se nada bater, vai tentar nesse e vai executar esse comando. É isso que eu estou fazendo aqui. Só um detalhe antes, você pode ter várias linhas de comando. Não importa. Você pode colocar uma debaixo da outra. Você pode alinhar do jeito que você quiser. Eco, banana. O importante é que o último comando tem que terminar com ponto e vírgula, ponto e vírgula. É assim que o case vai saber que terminou o que fazer para cada uma das opções. É o ponto e vírgula, ponto e vírgula. Tá certo? Não precisa ficar aqui. Ele pode ficar aqui. A gente enfeita de várias formas. Isso é questão estética. O fato é que tem que ter para o último comando, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos ver isso aqui em ação. Até para vocês entenderem essa opçãozinha do read que é bem legal. O menos s e o menos n. Essas duas opções. Salvei. Saí. Ah, não precisava ter feito isso. Deixa ele aqui. Já coloquei assim para a gente não ter que ficar salvando isso em toda hora. Então é sete. Exemplo sete. Tecle A, B ou C. Vou teclar A. Teclar A e saiu. O que ele fez? Ele executou isso, ignorou o resto, pulou para o final do meu script. Seguiu adiante. Vou fazer de novo. B, tá, vou fazer de novo. C e vou fazer de novo. D, que não existe. D, ou tecla inválida. Porque é uma opção que não bate com nenhuma das três. Mas, olha que chato. Eu vou colocar A maiúsculo. Tecla inválida. Vocês nem viram eu colocando o A maiúsculo. Porque a opção menos S oculta a saída. E a opção N1 significa que quando eu teclar qualquer coisa aqui, eu não preciso nem teclar Enter. Tá? Ele vai simplesmente prosseguir com o código. Isso é muito utilizado para você dar aquele, tecle algo para continuar. Sabe, você só tecla qualquer coisa e o programa continua. É uma forma de você pausar o programa. E fazer alguma coisa com ele. Mas, enfim, não é isso que eu quero mostrar. Eu vou tirar o menos S aqui. Para a gente ver o que eu estou digitando e vocês entenderem a modificação que eu vou fazer. Salvei. Exemplo 7. Agora apareceu o A maiúsculo que eu estou digitando. Correto? É inválido. Beleza. Se eu quiser que ele aceite o A maiúsculo e minúsculo, aqui, nessas cláusulas, eu posso colocar o que a gente chama de grupo, né? De lista, né? E colocar A, A. A lista de caracteres, é a lista de caracteres válidos, né? Significa que este caractere aqui pode ser tanto A maiúsculo quanto minúsculo. E você poderia fazer a mesma coisa com os outros dois. Só que eu não vou fazer porque tem uma forma muito melhor de trabalhar isso. Se você quer aceitar maiúsculas e minúsculas, a gente tem uma fórmula melhor de trabalhar isso. Então, deixa eu salvar e vamos testar aqui agora. Exemplo 7. Agora eu vou colocar A maiúsculo. Olha, você teclou A. Ele aceitou. Tá certo? Essa é uma forma de fazer. A outra forma seria você deixar em minúsculo mesmo. Mas você modifica a expansão da variável. Repara, eu tenho um modificador que eu coloco no final que é muito interessante, que é o vírgula vírgula. O vírgula vírgula vai transformar em minúsculo todo o conteúdo da variável. No caso, tecla. Deixa eu separar aqui só para vocês visualizarem melhor. O que vai acontecer então? Isso aqui vai ser expandido para o que eu digitar mais em minúsculas. Certo? E aí, tanto faz eu digitar maiúsculo ou minúsculo aqui, porque ele vai ficar minúsculo de qualquer forma na hora de ser comparado. Tá joia? Maravilha. Então, ó. Deixa eu limpar para a gente visualizar melhor. E aqui, ó. Teclei A maiúsculo. Funcionou. Mas também o B maiúsculo, né? Que a gente vai testar agora, ó. B maiúsculo. Deu tecla inválida. Ô caramba! Porque eu não salvei. Estava só no anterior ainda. Tá? Agora deve vir. Ó. B, teclou B. C, teclou C. Aí, tanto faz o resto. É, é... Desculpa. Ih, caramba! Tecla inválida. Aqui, ó. Tecla seta para cima e para baixo. Ele tem vários caracteres. São dois caracteres. É esse e esse. Isso aqui são... É... É... Ele vem assim, desse jeito. Mas, o segundo caractere é o A, né? Então, são vários caracteres aqui para fazer uma tecla para cima. Tá vendo? Então, deu esse erro porque eu só estou pegando um caractere aqui com a opção N1. E aí, bota o resto que não foi usado aqui na minha linha de comando para me atrapalhar. Entendeu? Mas, basicamente, é essa a ideia. E aí, bota o resto que não foi usado aqui com a opção N1. E aí, bota o resto que não foi usado aqui com a opção N1. E aí, bota o resto que não foi usado aqui com a opção N1. E aí, bota o resto que não foi usado aqui com a opção N1.